Olá minha gente, bem-vindas aqui ao Time for Printing. Eu sou a Filipe e trago-vos vídeos novos todas as semanas. O vídeo de hoje vai ser então um vídeo de compras que eu fiz na Sephora e na Look Fantastic por isso podem prever muitas coisas da beleza a vir. Se já me seguem há algum tempo sabem onde é que eu estou, aqui pelo meu fundo de madeira e hoje eu estou a testar o destino, sim. Como de facto eu não ter trazido tripé e estar a usar a minha Q7X em cima de um stack de livros. Mas um grande stack de livros, vocês não estão bem a ver? Eu andei a pegar ali os que tinha espalhados pelo quarto todo para segurar a câmara e estou a temer um bocadinho, por isso o banjo é se decorre tudo bem e nada cai. Vejam bem então o stack de livros. A minha câmara está a arder com o sol, estava a olho a bater. Então vou-vos mostrar os produtos pela ordem de compras que fiz. Inicialmente fiz a minha encomenda na Look Fantastic. Eu já fiz uns vídeos do unboxing da caixa da Look Fantastic de beleza com coisinhas novas e diferentes. Entretanto eu deixei de receber essa caixa, mas agora... mas uma pessoa conhece novos sites e aprendo onde é que uma pessoa vai comprar marcas que não encontrei mais chique que nenhum. Tipo, a OI. A OI, isto é o Dry Shampoo Foam. É uma mousse, faz tipo de shampoo seco, só que é em formato de mousse e eu adoro. É super fácil de usar. No entanto, é mais cara que, obviamente, que o shampoo seco da Batiste. Porque se vocês seguem os canais de beleza lá fora, vocês conhecem a marca OI e sabem que isto não é muito barato, mas é mesmo muito bom. Isto... Reavivou o vosso cabelo completamente. Por isso é que eu comprei, até comprei dois, porque como não consigo comprar cá, decidi encomendar dois. Eu inicialmente comprei na Beauty Bay, mas a Beauty Bay deixou de ter a OI. Ainda, mas a Look Fantastic tem. Por isso, eu comprei logo dois, para não ter que estar sempre a fazer encomendas. Apesar do meu primeiro ainda não ter acabado, mas eu sei que já está. Já está a chegar ao final, por isso foi para me precaver. Se vocês viram o vídeo de declutter, o último vídeo de declutter da minha maquilhagem, eu mandei o meu primer para o lixo. Então, eu pus-me a ver. No site, e já que ia fazer uma encomenda, decidi também encomendar um primer de olhos, encomendei este da NYX, que é o Proofit Waterproof Eyeshadow Primer. Eu literalmente não faço a mínima ideia se isto é bom ou não. Foi mesmo para experimentar. Eu não me lembro de sequer ter ouvido algum tipo de comentário sobre ele. Eu tenho este aplicador, como o Nars Creamy Concealer, e a Maybelline, e tudo mais, e como se fosse um gloss. Vai ser para experimentar, porque... Eu, literalmente, nunca ouvi falar dele, ou se eu vi já me esqueci. Vocês nunca fizeram tipo um dolly e tá, e decidiram comprar um e dizer, vou experimentar isto, não faço a mínima ideia, mas vou experimentar. Eu já estou a morrer de calor. Tão de calor. Estou aqui com a minha janela completamente aberta, e estou a tostar, porque estavam 27 graus de máxima. Acho que vocês já conseguem ver a oleosidade na minha pele. Por final da Look Fantastic, comprei este desodorizante. Eu quero ver se troco o meu desodorizante para usar desodorizantes mais naturais, sem alumínio, sem aquelas coisas todas, que tipo, vos entopem e metem produtos químicos para a vossa pele. Então eu decidi começar pelo desodorizante. E também estava lá com a Look Fantastic. Filtros, desodorizante, natural. E decidi comprar um, ou calhas completamente, porque também nunca ouvi falar dele. Este é o Jason Calming Lavander Deodorant Stick. Como eu vos disse, eu nunca ouvi falar dele. Mas queria experimentar, então vou entrar numa de... Bora experimentar random. Sempre que encontrar um, compro, e depois logo vejo qual é o que gosto mais. Isto é um stick. Eu normalmente uso roll-ons. Isto, vocês rodam? O stick vai saindo. No site tinha, esta marca tinha vários cheiros, mas eu decidi comprar o com cheiro a lavanda, porque é um cheiro muito relaxante, muito calmante, que eu gosto bastante. Então, vou experimentar este. Ele diz que é sem alumínio, sem parabenos, sem propileno de glicol e sem fetalates. Vamos imaginar que eu consegui traduzir bem essa palavra. Então, eu depois de usar isto há algum tempo, digo-vos se gosto dele ou não, se é bom proteger contra o suor, porque eu quero tornar a minha vida um bocado mais natural. Não com tantos químicos, diz a pessoa que... É, eu sei. Cargo maquilhagem e depois digo-vos que não quero tantos químicos. Vocês percebem? Uma pessoa tenta diminuir num sítio para se sentir um bocado melhor consigo mesmo, quando não desfite já, porque não está lá grande coisa. A seguir, fui à Sephora e fiz umas comprinhas. E comprei o meu, Monsieur Vick, da Lancome, que é a minha máscara favorita do momento. A minha está a acabar. Então, eu decidi comprar outra. Ela é de volume. Diz que dá 12 vezes mais volume. E diz que dura até 24 horas. E digamos que o volume é lindo. Eu andava entre a Marc Jacobs, a Better Than Sexy e esta, mas eu acho que esta é a minha favorita, por isso eu fui comprá-la. Vocês podem ver pelo price tag de Lancome. Eu só ia recomprar se realmente adorasse e adorno. A minha é esta. Eu não quero abrir já a outra, mas ela está a acabar. Super volumosa. Eu adoro, adoro esta máscara de pestanas. Depois, um dia estava pelo Instagram e vi um vídeo desta coisa deliciosa, que é o Lash Liner da Kat Von D. É um eyeliner líquido para a bolsa linha da água, que eu quando usava eyeliner, era a minha zona preferida de usar eyeliner. Era na linha da água. Eu acho que o Kat Eye não fica nada de espetacular. Acho que pelo formato dos meus olhos e também do meu rosto, eu não gosto muito de me ver de Kat Eye, mas com um eyeliner na linha da água, eu adoro. Então, vi aquele vídeo e pensei, eu tenho de comprar isto. Obviamente que não apontei a lado nenhum, quando eu estava a passear pela Sephora e pensei, e andava para lá, olhei para a Kat Von D e pensei, hum, será que eu quero alguma coisa da Kat Von D. e depois lembrei-me, e fui a correr ver se já havia em Portugal, e realmente havia, é este eyeliner da linha da água. Este sim, já posso abrir, porque eu vou experimentá-lo, não é? Agora, no vídeo também tem a câmera super longe e não dá jeito. O que eu consigo ver na câmera é muito pouco, apesar de estar sempre a olhar para o visor, porque eu tenho um trauma de ver a minha cara, eu adoro ver-me a minha própria. Se vocês estão a ver um vídeo sobre maquilhagem, eu tenho a certeza que vocês percebem, que também se adoram a ver a voz próprias. Por isso é que eu estou sempre a olhar para o visor, em vez de ser para o foco. E por final, por final, vamos à coisa que eu realmente queria comprar, tendo em conta que eu tinha 23% de uma coisa de desconto, na Sephora, então, é isto. E eu e paletas de óculos, vocês já sabem certo, vocês percebem, vocês percebem o sentimento aqui dentro? Esta é a Born to Run da Urban Decay, e... Parte de fora, mas de quando vocês abrem, e veem esta delícia, eu tenho a certeza que vocês me percebem, esta delícia de cores, pois tenho um espelho, huge, o espelho é completamente gigante, que é quase maior que da minha conta, não, estou a usar, da minha conta é gigante, apesar de eu precisar de um espelho gigante, para a minha parede. Se houveram lojas fixas para comprar espelhos grandes, que não sejam um balúrdio, digam-me nos comentários, porque eu preciso mesmo de comprar um espelho, eu, há dois anos, quando para comprar um espelho, ainda não vi nenhum que gostasse, e que ficasse ali bem no meu quarto, mas, se souberem, digam-me, porque eu quero mesmo um espelho. Então, esta paleta, tem, boa cor escaladora, tem aqui esta zona de cor rosa, rilares, laranjas e castanhos, os meios coral, castanhos, para ali, depois, os brilhantes, os shimmers, depois vai até ao verde, apesar de eu não ter olhos verdes. Apesar das regras de maquilhagem, dizerem que quem tem olhos castanhos, deve usar mais dourados, castanhos, e coisas do género, eu, às vezes, também gosto de fazer um olho verde, porque uma pessoa não tem que seguir todas as regras, não é só quem tem olhos verdes, que pode usar por sombras verdes, não é só quem tem olhos azuis, que pode usar sombras cinzentas e pretas. Esqueçam as regras, façam o que vocês gostem de ver. E eu, às vezes, apá, tem sombras verdes, porque não? Então, fui comprar esta maravilha, já não comprava uma coleta de sombras há mais de um ano, então, eu tentei, eu pensei, eu pensei, se ia comprar, se não ia comprar, eu olhei, eu dei a volta à loja, depois disse, não, vai mesmo. E, para além do, digamos, que o tema da paleta é viajar, eu amo viajar, eu tenho ali o meu quadro, o meu mapa, como os países todos que eu risco, eu tenho um mapa de riscar, e ainda não risquei a Grécia, é o que eu vou fazer, depois de acabar de gravar este vídeo, vai ser riscar a Grécia ali no mapa. Se quiserem um post no blog, com um swatch desta paleta, não se esqueçam de dizer, nos comentários, se querem ver os swatches da paleta, e também, se quiserem ver tutoriais de maquilhagem com ela, também, digam-me nos comentários, que eu posso fazer perfeitamente, já que, eu vou já andar a brincar com ela, nos próximos dias, bastante, bastante. A minha pior é ter pouco tempo, para me maquilhar de manhã, antes de ir trabalhar, porque senão, a minha vida, não era outra coisa. Então, minha gente, este foi um vídeo super curtinho, com as coisas que eu andei a comprar, se gostaram, não se esqueçam de fazer gosto, ligam-me nos comentários, para além de sítios, para comprar espelhos, e se querem tutoriais de maquilhagem, que outros vídeos, é que gostariam de ver mais aqui no canal, e, vejam-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho